olá pessoal mais uma receitinha caseira pra vocês aqui de panetone já tem essa receita pessoal desse dessa massa de panetone aqui no canal já tem passo a passo dessa receita de panetone tá pessoal usei uva passas fruta cristalizada vou colocar agora para assar uma delícia fica essa massa pessoal colocar pra assar e daqui a pouco eu mostro para vocês um quilo de massa rendeu quatro panetones de quinhentas olha só pessoal já sou o panetone cresceu mais um pouco olha só vou partir um pra vocês verem como ficou olha só pessoal vou partir esse daqui pra ver como é que ficou quente quente tá bem fofinho ó bem fofinho ó como fica bem fofinho foi isso aí pessoal panetone caseiro tchau tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau